Alvo defendeu o Cicurão pela quarta vez contra Shang Tsung-Yong. O Zong Vitoriano levou o avião. Ele deslocou o ombro depois de levar o golpe certeiro. Alvo foi implacável e venceu por um nocaute bem. No topo da lista, o primeiro combate contra Jed Mendes. Foi a segunda defesa de Cicurão do campeão do povo. O americano estava invicto a 11 lutas, mas não conseguiu segurar a agressividade do brasileiro. Inacreditável! Foi o campeão da galera! Chocou lá no meio do torcido José Lado! Que loucura!